Metralha, metralha, metralha com o diferentão Mostra o seu talento aí, novete Eu bem que te avisei, fantasminha na parada Eu disse, desce aí, novinha, mostrando o seu talento Tira a sua roupa, vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha vai dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita, delícia, eu já tô passando mal Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Rai! Mostra o seu talento, novete Eu bem que te avisei, fantasminha vem de ferentão, hein? Solta a sua foninha e deixa me pegar Eu disse desce aí novinha, mostrando o seu talento Tira a sua roupa, vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ aumenta o som que a novinha vai dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita, delícia, eu já tô passando mal Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bombum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bombum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Se eu moscar vai me pegar mãe, fantasminha na parada, solta Vai DJ cabeça pra cima Osivaldo Produções